Quase 130 gatos em situação de maus tratos foram resgatados pelo Dibéia. Isso aconteceu em São José. Olha só as fotos. Os animais foram abandonados após a tutora receber uma ordem de despejo. A Dibéia constatou que o ambiente estava completamente insalubre, né? Presença de fezes, enfim, sujeira para todo lado. Os animais estavam sem ração, sem abrigo. Uma caixa de areia, uma situação horrorosa. E estavam todos com comportamento agressivo, evidentemente. Aprisionados ali, num ambiente tão pequeno, uma quantidade absurda de bichos. Imagina, né? Os felinos foram encaminhados para a hospedagem, que é uma parceria do Dibéia, em São José. Onde estão sendo feitos, neste momento, exames de coleta de sangue. Estão verificando a saúde de todos os animais. São muitos, né? A expectativa é que o atestado fique pronto até a sexta-feira. E nós estamos de olho.